Silêncio, por favor. Gente, na sala ao lado, quem chegou depois, vários deputados, autores de requerimentos, estão reunidos com o TCU e com a Caixa. Esperamos depois que eles venham com um encaminhamento, quem sabe até uma proposta aí de solução. São vários deputados inscritos. Uma questão de organização, o deputado Raul estava participando e vai falar pra gente agora, foi chamado. Em seguida, o deputado Simbal Malheiros, deputado Érica, deputado Goretti, deputado Edmilson, Josi Nunes, deputado Romulo Gouveia, deputado Aleluia, deputado Aliel, deputado Tenente Lúcio, deputado Glauber e deputado Jair Bolsonaro. Muito bem. Quero saudar a presença do deputado Ságuas Moraes que está aqui com a gente. Com a palavra o deputado Raul. Então, minha cara presidente, colegas deputados e deputadas, nós estamos presos numa armadilha jurídica, numa armadilha jurídica de interpretações jurídicas e você sabe que o direito tem três pareceres, um a favor, um contra e um muito pelo contrário. Então, se nós estamos presos numa armadilha jurídica de interpretação, com base nas leis interpretada pelos juristas do Tribunal de Contas da União, da Caixa Econômica Federal, cabe ao poder político, que é esta casa, deputado de todos os partidos, solidários com esta classe, com esta atividade, que exerce um papel fundamental na economia brasileira, que dá atendimento a 120 milhões de brasileiros em todo o país. Então, a nossa preocupação é a seguinte, acabei de ouvir o Tribunal de Contas e a Caixa Econômica ali, a opinião minha, uma só, com a experiência de 24 anos de mandato, um abaixo-assinado imediato de todos os líderes, de todos os deputados, deputadas, senadores, suspendendo a licitação até que o Congresso esclareça isso. O decreto é o decreto legislativo. Mas isso é o decreto errado. É o decreto legislativo. Somente a força dos líderes e do coletivo da Câmara e do Senado pode impedir a licitação. Juridicamente, nós não vamos avançar. Então, está aí na mão de todos nós, cada um com o seu partido, com o seu líder, hoje mesmo, assinar esta moção e apresentarmos a Caixa Econômica, que é o Tribunal de Contas da União, e o Nelson Marquezelli tem um PDC para anular a decisão do TCU. É outra coisa. Enquanto isso, os líderes, nós apresentamos uma minuta de mudança da lei, se for necessário. Eu entendo que não é necessário. Mas, enfim, o mundo jurídico não é o nosso. Eu sou economista, não tenho lida com essa questão do direito, se é mais ou menos. Ele lê o artigo, cada um interpreta do jeito que quer. Que Deus abençoe a cada um de vocês.